E aí pessoal, beleza? Só podem ver o meu canal. De volta aqui com a tchosharia. Eu não lembro qual eu parei, acho que foi nesse aqui. É que estou tendo uns problemas com a gravação? Não, não foi nesse não. Isso aqui já está adiantado, porque eu gravei... Caso não desse, né? Tá bom, vamos lá, carregar. Resolvi fazer um save caso assim. Então, o que a gente tem que fazer mesmo? É voltar aqui embaixo, né? Desculpa, houve um que fica, mas não tem como tirar. Não, aquilo eu já peguei. Tinha que pegar ali, eu já peguei. Tá. Então, eu tenho que... salvar a menina. É que eu já vi tanto isso, que não está gravando. Estou meio... irritado já. Olha só. Ou eu já fiz isso? Espera aí. Itens. Pedra de caderno. Celulares que eu aproveito os contos. Escrevei. Faltam quatro folhas e os capítulos que faltam, que é o código. No caso é três, seis, sete, nove Eu fiz tanto isso que eu já até decorei O ruim é que esse troço não corre Ó o capetão Você sente a chance, esse monstro realmente está... É, realmente está Vou até aquela parte da menina que eu mostrei no começo Eu sei o que tenho que fazer então Nem um susto para mim Ah, eu posso derrubá-lo aqui? O que é esse monstro? Então é isso que eu vi mais cedo Caramba, eu não posso acreditar que isso é real Mas agora não há mais... Não há como essa coisa voltar O quarto abaixo está trancado Eu deveria avisar Cici Sem encontrá-la por aí Eu sabia que esse lugar seria perigoso para ela E espero de boa Que não aconteça mais Esse vídeo O programa não gravar E a gente passa por baixo Na frente do quarto Onde o monstro está Um... 3... 6... 7... 9... Ó, tem uma faca ali que eu vou ter que pegar lá depois se eu sei porque aconteceu um vídeo que não gravou eu não sei que eu tô falando isso que eu não sei se vai gravar também vai né vão tentar ser mais rápido possível a chegar lá 420 10 agora não me lembro direito tem que ser mas eu sei que tem susto no meio então pra mim não vai ter muita graça nas ideias aqui em cima se não me engano é o último e assim vou pegar o quarto duzentos e 10 o item ali eu vou pegar espero de verdade é isso que foi queimado isso aqui funciona isso é uma fotografia parece como se houvesse uma mulher nela hum até eu junto com os pedaços da foto pedaço de caderno eu não preciso mais das memórias dela eu sei que ela não vai voltar onde eu tenho então eu tenho que esquecer tudo tanto quanto tanto tanto bom quanto ruim minha cabeça dói já passou me sinto exausto acho que não tenho dormido muito então ele queimou essa foto para limpar seu coração partido eu não sei eu sei que não conseguiria fazer isso eu não conseguiria esquecer nunca já guardou com o povo e isso me faz uma menina caramba a primeira vez que eu gravei isso foi da hora ele cada susto aqui está você David encontrou a caixa não eu não consigo achá-la muitos quartos daqui estão fechados então ela deve estar em um desses David está tudo bem? você parece um pouco pálido não é nada sim se eu acho que você deveria sair desse lugar por que? você não vai acreditar em mim mas tem algum tipo de monstro bizarro por aí eu encontrei ele trancado no porão e eu fui atacado por ele mais cedo você definitivamente está em perigo eu acho que é melhor você ir embora olha eu não gosto de escuro em lugares assustadores mas você não precisa brincar comigo desse jeito não sou uma criança com medo do bicho papão sabia? me desculpe mas eu não estou tentando te assustar estou dizendo a verdade não se preocupe não estou brava você não parece ser um cara mentiroso então eu gostaria de acreditar em você mas um monstro talvez você se confundiu com algo no escuro você pode ser muito impressionável quando está andando por lugares escuros como esse acredite em mim eu gostaria de pensar que você está certa tudo bem já que insiste mas toma cuidado pode deixar vou procurar em outro lugar até mais agora vai andando de boinhas e uma coisa que eu falei no primeiro vídeo que eu falei no terceiro no quarto e no quinto que não gravou eu acho que provavelmente nesse sexto também que não vai gravar mas eu acho que ela tem ligação com o monstro opa ok o nosso vermelhinho aqui uma mensagem vermelho isso estava aqui antes me deixe em paz por favor me deixe em paz vem até mim estou te esperando parece-me contraditório quem teria escrito isso? oh, bicho papão oh, como eu lembrei você tem um lugar sem saída droga eu preciso fazer alguma coisa caramba esse monstro não desiste que tal um pouco disso é, vamos embebedar o monstro só que não eu acho que só tacar álcool nele não vai adiantar o que mais eu poderia fazer? usar o isqueiro agora que está coberto de álcool ele deve ser inflamável aqui em 10 dias tá como fogo na bunda tá como fogo na bunda tá como fogo na bunda Ele tá com fogo na bunda, fogo na bunda, fogo na bunda. Ele fugiu, ufa. O que era aquela coisa? Por que ele está me caçando? Como isso sobreviveu depois daquilo? Eu preciso de algo para me defender. E que agora é quando a gente vai lá pela faca. E espero que grave de boa, que eu tô cansado de fazer já essa parte. Você poderia correr também, né filho? Ele é melhor. Uma faca de cortar frutas. Talvez eu deva pegá-la. Apenas parado, defesa. Consegui uma faca. Sangue? Isso não estava aqui antes. Sabe que algo aconteceu com a Cici? É melhor eu procurar por ela. Tá. Ela se machucou por aqui. E ele não anda por cima do sangue. Quer ver? Ó, não anda. Pior que eu tava apertando botão pra andar, mas não tava andando. Eu sei bem onde ela tá, então eu só seguir aqui. Já que eu já fiz isso, né? Caramba, minha menina perdeu o sangue de bastante sangue. Tá nessa porta aqui. Essa? É, essa. Ela ali. E aí, Cici? O que vocês estão fazendo aqui? Seu braço está sangrando. Então o sangue era seu. Como você se machucou? Meu braço prendeu em alguma coisa. Não é nada muito sério. Não precisa se preocupar, David. Mas você está sangrando muito. E você esteve descansando aqui, certo? E se você tiver anemia? Cici, vou... Só estou um pouco cansada. Eu estava andando bastante por aí. Sério. Não precisa se preocupar. Me deixe sua mão, Cici. Eu tenho uma faixa, então pelo menos posso parar o sangramento. Acho que isso é melhor do que nada. Não dói? Está tudo bem. Obrigado. Você é tão gentil. Ou olha para o helicóptero passar aqui por cima. Tá, vamos lá. Você não parece estar tão bem. Alguma coisa aconteceu? Não é nada. É que eu fui tão ridículo. O quê? É ridículo estar vagando sozinha por esse lugar escuro. Caindo em buracos. Cortando meu braço. Tudo para encontrar uma caixa sem valor. Sem valor? Mas não é algo importante? Um presente do seu namorado? Bem... Ele é meu ex, na verdade. Hum... Ele me deixou há algum tempo, mas enquanto estávamos juntos, esse hotel era nosso lugar especial. Foi quando eu perdi a caixa. Estive preocupada desde então, mas eu consegui alguma coragem para vir procurar. Eu acreditava que poderia esquecê-lo, mas isso não foi bom. O otário aqui trouxe de volta todas aquelas memórias. Por que vocês terminaram? Eu não sei. Talvez seja porque eu não iria desistir. Ele disse que apreciava minha gentileza. Mas quando terminamos, ele disse que era tudo o que eu tinha. E ele estava certo. Então eu nem podia contarear. Eu sou tão covarde, David. Nem imaginei que ele terminaria comigo. Até eu odiaria uma garota como eu. Desculpe, eu sei que estou te aborrecendo. Irei descansar mais um pouco. Me sinto meio tonta. Obrigado pela ajuda. Ó, eu havia achado isso, mas não tenho certeza de onde você pode usá-la. Consegui uma chave para algum lugar. Obrigado. Não sobrecarregue, ok? Já estou indo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que grave, né? Se tudo der certo, a gente volta amanhã. Ou não. Não sei. Então até lá.